E tamo de volta com mais Total War Dynasty, ó o Enes louco recrutando Cara, é o seguinte, eu vou parar de recrutar Por que que eu vou parar de recrutar? O Paris vai ser atacado, né? Vem pra cá, pronto, aqui eu acho que eu ajudo o Paris, vamos para o seguinte Junta você e você, opa, pera aí Vamos ter que defender aqui o território, né? Junta você e você Essa carroanja que eu não sei o que fazer, cara Vamos vir aqui com o nosso general Enéas É o seguinte Eu preciso impedir Meu exército de sofrer um ataque violento aqui Eu acho que eu posso até recrutar uns caras novos aqui com o personagem Paris Recrutar uns caras aqui de Espadachim, por exemplo Já tem, vamos recrutar mais um príncipe troiano Vamos ter que gastar uma grana preta aqui E você E vem você Pronto Eu acho que tá bom assim, cara A gente vai precisar se defender do ataque do nosso inimigo que vai vir ali Deixa eu ver aqui com o Enéas Eu tô quase mandando embora essas unidades aqui Que elas são horrorosas Os guardas de Troia são muito bons Bastante defesa Deixa eu ver Esses caras de clava são inúteis Perseguidores de guerrilha são inúteis Esse espadachim poderia ser útil, né? Espadachim de Anatólia E se eu recrutasse todo mundo que tá aqui Pra poder compensar o que tava Pronto Recrutei um montão de aleatório aqui Pra gente ficar com 20 Só pra poder lutar contra o ataque que virar aqui Vai vir um ataque desse cara aqui E vai vir um ataque desse cara aqui Não tem o que fazer, galera A gente vai ter que lutar Vai ter que cair na porrada aqui Esse maluco da carruagem aqui Sendo muito sincero Eu acho que eu vou mandar essa carruagem embora, cara Na moral Essa carruagem não vai ajudar Ela é inútil Tchau Eu vou recrutar esse perseguidor de guerrilha aqui Pronto Agora eu tenho um carinha Que vai tacar lança nos outros E isso vai ajudar a matar bastante Cadê melhoria? Eu tenho que fazer esse povoado aqui Porque ele tava quebrado, né? Eu liberei Zeus Zeus O Zeus bufa dano de projétil Vai ser... Eu vou dedicar o filho O Paris E se eu bufar todo mundo Acúmulo de fadiga A Hecatumbe A Hecatumbe de Apolo Tá custando 4 mil Eu não vou ter comida se eu usar Mais munição e letalidade Cara, esse buff Apolo e Zeus É perfeito, né? Letalidade de projétil E... Munição Bom, vamos lá Prática de arquearia de elite A gente desbloqueia Os melhores arqueiros de Troia Ahn... Buffa aqui Templo de Apolo Apolo Isso me lembra Quando eu jogava O jogo Smite E escolhi o Apolo Ahn... Akin Que nosso Eu preciso... Nossa, mas o cara foi pra Tarantasha Tá tão longe, cara Vamos fazer o seguinte Vem pra Micenas, meus amigos Tomem a região de Sítara Se vocês puderem me ajudar Seria ótimo Vamos passar aqui e rezar pra não morrer, cara Eu tô com medo, mamãe Ó o cara Ó o maluco vindo Dois exércitos full ignorância Pra cima da gente Caramba, metade, ó Vitória Kadimena Deixa eu ver Eu vou perder umas unidades aqui Mas eu prefiro lutar Simbora Tem muito arqueiro do outro lado Mas tem bastante arqueiro do meu também Ahn... O exército do Paris Tá full HP O problema é o exército do Enéas E vamos lá Eu vou me defender bem nesse canto aqui Que os inimigos vão vir por aqui, né Ahn... Eu não quero lutar com inimigo em árvore Nem... Aqui talvez eles irão, né Mas eu vou ficar de olho O Enéas tá chegando aqui Com os exércitos dele, né Ahn... Vamos lá Como é que eu vou fazer isso aqui Enéas do lado do Paris aqui Ahn... Bota esse cara aqui Esse lanceiro aqui Bota esse lanceiro aqui Ahn... Eu acho Vamos botar aqui, vai Pode ser que venha mais gente do outro lado ali Eu não sei Ahn... Esse maluco aqui Loucaço da lança Vem pra cá Os arqueiros, inimigos e fomeiros Que vão botar tudo aqui Ahn... Esse maluco do corrente Esses aleatórios Vem pra cá Eu acho que tá bom Ahn... O inimigo tá lá na frente já Ahn... Aqui é o seguinte, né Tem um lanceiro aqui Bota aqui Esses espadachinhos aqui Eu vou colocar aqui na frente Pra tapar o buraco Dos inimigos aqui Pra meio que compensar a falta de Aliados aqui na... Na frente Esse cara aqui Olha Não tem muito o que fazer com esse maluco aqui, né Ahn... Vem pra cá São três malucos de martelete aqui Vem pra cá Vem pra cá Você na frente Você da espada Vem pra cá Você vem pra cá Olha os caras vindo Deixa vir Deixa vir Que a gente vai apanhar aqui, cara Se a gente não lutar direito A gente vai apanhar Nós vamos apanhar Apanhar muito Por que que você tá todo torto, meu amigo? Continua torto aí, então Do seu jeito aí, babaca Defesa 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 Manter posição Oh, peraí Vamos fazer o seguinte Vamos abrir aqui mais, né Aqui é melhor Não parece que tá vindo gente por aqui Eu vou confiar Eu vou confiar e fazer isso aqui Vamos lá Vem pra cá você Arqueiro vem cá pro meio Fundeiro também O fundeiro vem pra cá Eu vou ser pra cá Eu vou ter um lado Onde eu vou bater E um lado Onde eu vou Um lado Onde eu vou defender Bonitinho Eu não sei se é uma boa Acertar esses caras aqui Deixa eu colocar Todas as unidades Do modo Hold position Não quero ninguém Correr atrás de ninguém Vamos lá Manter posição aqui Aqui tá morrendo tudo, cara Os caras não vão tancar Essa primeira infantaria aqui Não vai tancar os arqueiros E os fundeiros A gente tem muito Missile Muita unidade De longo alcance O Paris Tá tomando uns tiros O Enes Tá de boa Pronto Ih, esses caras Tão tacando lança Aqui na frente, é Aqui já era Morreu tudo já Todo mundo que inventou De vir pra cima Tá morto aqui Mira aqui Mira aqui na frente Todo mundo que inventar Merda Vai morrer aqui Aqui vai voar Flechada Nesses caras Ó a vida Descendo Não tá descendo Não a vida Cara O que tá acontecendo Aqui Eu não gosto De ficar mirando Com os caras Porque eu tenho medo De eles irem embora Aqui tá morrendo Uns carinhas aqui Tá funcionando E pra cá Tá vindo Ó, tá vindo um general Aqui, ó Pera aí, pera aí Vou mirar a pedrada No general Então Mirando aquele general Ali a pedrada Olha esses caras Aqui Segura, hein Homens Tudo cheio de lama Cara Tudo cheio de lama Nossos soldados Aqui já era, né Eu vou mirar com esses caras aqui Esses malucos aqui, ó Ó a lança voando Não atira, não Vem pra cá Tá tudo dando certo Por enquanto aqui Pera aí, Enes Fica aqui, Enes Enes aqui Aí Esses caras aqui Eu vou Corretar Aqui eu vou macetar Pelas costas aqui Toma Talvez eu mate Esse general Fácil, fácil Aqui Vamos ver Aqui tem uns carinha Vindo Olha Esses fundeiros Não vão ser capazes De matar minhas unidades, né Vamos guardar Esses caras aqui Então É melhor Guarda aqui Pra não morrer Aqueles caras vão viva Tomar flechada Até morrer Beleza A gente tá matando aqui Atravessa aqui Ó Martelada nas costas Do general inimigo aqui Pronto Morreu Ah, morreu um general aqui Caveira Já era, maluco Pronto No que morreu Um general inimigo Olha Tem gente vindo aqui Tem uns caras vindo aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá vocês Esse general aqui já tá morrendo Que tá vindo por aqui Esse cara já tá fudido já 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 vai morrer mais um Beleza Botamos um general pra correr aqui Vamos pra cá Desativa essa merda aqui Vai todo mundo lá pra trás Pronto Caramba Não sei como deu certo Olha isso aqui Começou a chover aqui Mira a lança aqui Pura, maluco Transforma em pop Spin Esse cara aqui Ah, não tá funcionando não Não funciona não Beleza Vamos tancar os lanceiros aqui Vamos fazer o seguinte Vem pra cá Beleza Aqui a gente tá segurando já Ô filha da puta Por que você não volta pra cá Que nem eu mandei Vem pra cá Enes Vem pra cá Pra segurar essa linha aqui Enquanto a gente segura Esses caras aqui Caralho Tá vindo mais gente Cara Ai o exército O exército Vem e levou meus filhos Embora Os soviéticos Vieram E alistaram Meu filho A força Vamos lá A gente vai meter Flechada aqui E aqui Vai matar todo mundo Esse cara não vai vir pro lado Aqui né Tá todo mundo vindo Pra um lado só Aí é fácil né Meus inimiguinhos Aí é muito fácil Vamos mirar ali Com o Eneas Eneas não Pares Prince Paris Mira aqui Porque eu não quero morrer aqui Primeiro mata aqui Depois a gente Depois a gente faz Esse negócio aqui Charge aqui Pra ajudar Charge aqui Todo mundo vai cair Na porrada aqui Não tem medo não Boa Os arqueiros Estão trucidando aqui Eles estão acertando Geral ali embaixo Cara Começou uma tempestade Aqui do nada De chuva aqui né Tempestade é sempre Algo complicado Aqui Vamos ir pra cá Reforça aqui O Paris acabou A munição Fudeu Esses caras aqui Estão segurando bem aqui Não tem nem o que fazer aqui Azarão tá ligado A gente tá tankando Mata aqui Mira aqui Nesses caras aqui Aqui a gente tá matando Os idiotas aqui Pronto Fugiu geral aqui Ó doido Vem pra cá Tô sem munição É Vamos vir pra cá Porque tão tacando Lança No Enes Graça Graça Por enquanto eu tô vivo Não tem chuva Não tem chuva comendo o rabo Do meu boneco Não Fica aqui Fica aqui Fica aqui você Beleza Aqui tá pegando Aqui os negócios Aqui os tiros Tudo nas costas Aqui Se vai matar Ou não Não sei Javelin 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 Tá funcionando aqui Devagar A gente tá tirando A moral dos caras Malu tem os caras Vindo ali Olha aqui De onde saiu esse lanceiro Do nada Saiu um cara Do nada Eu vou acabar com ele Aqui devagar A gente tá botando Os inimigos Pra correr aqui Tem um machadeiro Vindo ali Fica aqui Pra não morrer Vocês Tá cedo Quantidade de inimigo Aqui a gente tá ganhando Devagar Pô Tão botando Pra correr aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ele é Tá muito louco Aqui Ir pra cá Você Ataca aqui Maluco Não dá pra olhar Eu quero ver a batalha O jogo não me deixa Vem aqui Vem aqui Vem aqui Posiciona legal aqui Pronto Bota pra correr aqui O Paris Vem pra cá Acho que eu vim pra cá Com o Paris Melhor coisa Que a gente faz Atira aqui Com os Slingers Meu Tá todo mundo Exausto Quer dizer O Enes Tá lutando Vivão Vamos buffar O Enes Aqui com defesa Com o Enes Não morrer nunca Estamos ganhando Estamos ganhando aqui Boa Botamos um geral Pra correr aqui Aqui Correu todo mundo Vem pra cá Nossa Não acredito Que a gente ganhou Essa merda Aqui Ataca aqui Vem aqui Vamos Anatolianos Os reforços deram certo Aqui Tá funcionando aqui Ataca aqui Ataca aqui Beleza Ganhamos Não acredito Cara Botei geral Pra correr Trouxeram faca Porrete Facão Trouxeram faca Porrete Facão Você não sabe O que pode fazer Um grego Aham De joelho Aí Toma Você não sabe O que pode fazer Um grego Perdi só uma unidade Olha isso Só um espadachinho Exemplar 8% De replenish Vou pegar Ou eu pego Comida Cara Vou pegar comida 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 É tão importante Que é melhor Pegar comida Olha lá O cara Voltando pra casa De novo Cara Você declarou Guerra contra mim De novo Cara De novo Cara Que cara Chato Ok Olha só Nomear um sucessor Pra posição Na corte Vamos pegar Construir um monumento Controle todo o território Da seguinte província Vamos pegar isso aqui Cafetil É o que Que província é essa Cara Que Aqui Falta só essa daqui Ah Falta só A daqui De baixo Aqui Vamos lá Com Com Um Heitor Aqui Destrói isso aqui Primeiro Devasta Vamos lá Vitória Cadmena Eu acho Sendo muito sincero Eu vou querer lutar isso no campo de batalha Porque eu tô muito longe Talvez esse aliado venha Não sei Vamos lutar no campo de batalha Tenho certeza que o inimigo vai querer me atacar no campo de batalha Não são muito inteligentes não Vamos vir aqui Daqui a 5 turnos eu posso fazer paz de novo O cara fez guerra comigo à toa Babaca Tramar contra Vamos tentar desfalcar o Aquiles Eu acho que a gente consegue Eu acho que dá pra desfalcar o Aquiles Dá um upgrade aqui Comida Comida é muito importante Faz aqui os negócios certinho Aqui na Ática Atenas Em Atenas Em Atenas Eu vou Cara aqui não tem ouro né Vamos fazer o seguinte Aqui em Atenas Influência É Eu não preciso de influência Definitivamente não preciso Produção de todos os recursos É a única coisa que eu posso fazer Que vai realmente ajudar aqui Aqui é o seguinte Tebas tá Tem aqui 11 Tem mais um entreposto Que é nada É nulo Prince Paris Prince Paris Os cara tão se curando aqui Esse maluco do porrete aqui Tá morrendo Maluco Que batalha foda Só tenho que dizer uma coisa Que batalha foda Deixa eu ver como é que eu vou derrotar Esse cara aqui Vamos fazer o cerco em Tebas Nós não temos muitas escolhas aqui O exército deles é fraco Vamos lá Vamos fazer um baita de um cerco aqui Enesem pra cá Sem medo No fear Pronto Vamos ver o que vai dar agora Dá pra recrutar global? No Ah dá pra No próximo turno dá pra ganhar Se o cara vier pra cima Veio pra cima Vai perder Eles não tem mais exército aqui galera Eles apanharam E não tem mais exército Caramba Que batalha ferrada hein Ah É o seguinte Aqui Ah os caras vão tomar sinido Que essa Meus aliados vão tomar a cidade Isso vai me ajudar muito Ah Olha isso aqui Isso aqui me deixa puto Por que que os caras declaram guerra contra mim? É de deixar puto esse negócio aqui né Ah Vem aqui Não tem exército aqui não Alguém que pode me ajudar? Eu vou fazer isso certo Toma Na real Ataca cestos né Vamos ver Vamos ver um negócio aqui na diplomacia Quem eu posso vassalar? Enemios Holds Holds Esse cara aqui não vai querer ser vassalado por mim Esse cara aqui de cima do mar negro não vai Aliança defensiva? Será? Ah Deixa eu ver Almeja vassal Desagressivo Eu vou fazer aliança militar com ele Pronto Eles estão em cima do meu inimigo cara Olha a região gigante que o cara tem 39 Caralho Vamos ver se ele consegue atacar o inimigo aqui pra mim Por favor Ah Por favor Ah Esse cara aqui é Não Não preciso que você ataque aqui não cara Aqui é muito longe Eu preciso que você ataque o cara que tá do lado Ah Cadê o exército do outro amigo aqui? Cadê? Esses exércitos estão meio bugados aqui Tem uns bugs Olha isso Eu não consigo mandar ele atacar É Tá bugado Aparentemente não tem exército Funcionando Eu quero comida Ah Como é que consegue comida? Pronto Procura aqui Eu quero comida GG Tem como vassalar mais um? Ou confederar? Não Deixa eu ver Aliança defensiva Olha Aliança defensiva com Ratusha Perfeito O rei Itita é meu aliado agora Caramba Perfeito Agora eu sou aliado dos Ititas O Kurunta vai tomar essa cidade ou não? Ele vai tomar Taruntasha ou não? É a capital dele, mano Vai lá, Kurunta Que nossos Tá logo ali Pra você tomar Eu acho que Eu tô vivo, galera Micenas tá aqui com o exército Eles não chegam aqui Esse é o último exército dos caras aqui Teba será minha Aí eu vou entregar ela Pra esses caras aqui Os Beosses Aí eu vou entregar pros Beosses E vou pedir aliança militar com eles Vamos lá Atacar a gente no campo de batalha Salva Vitória Cadimena de novo Eu vou perder umas unidades aqui Mas eu não vou autorresolver não Vamos lutar E vamos lá Lá vem o Enéas aqui Lá vem o Enéas Vamos lá, Enéas De novo, galera De novo a gente vai ter aqui Um exército aqui Focado pra derrotar os caras aqui Vem pra cá esse lanceiro aqui Fiquem aqui vocês Vem pra cá Tem um pessoal aqui que tá com a vida baixa Vou deixar ele aqui atrás Os demais eu já não sei o que fazer O Enéas acho que eu vou tá aqui, vai O irmão do lado, o outro Esse maluco aqui De lança, cara Não tem o que fazer, cara Ok Esse mapa é do Total War Troid, se eu não me engano Ou ele é O outro mapa que a gente tava Muito estranho Parece que ele é outro mapa Não, não é não Não, não é outra versão Parece que eu já lutei no mapa assim antes Talvez seja o mapa do Troy Modificado, né Vamos lá Protege Tá todo mundo aqui, né Tá chegando aqui os malucos aqui Olha, cara Vou dizer uma coisa Aqui tem Hand pra matar todo mundo Fica Fica Não quero ninguém lá atrás de ninguém Vamos acelerar um pouquinho E vai vir os cara Puto, puto, puto da vida aqui Vamos, maluco Vem pra cima Eu não vou pra cima de você não, cara Eu não vou, cara Aê Eu não vou, cara Eu não sou trouxa Vem você pra cima É pedir muito por flecha de fogo, galera Seria pedir muito por flechitas de fogo Ah, mano Vai chover de novo, cara O clima nunca tá seco, cara Arma aqui, a defesa Tem uns caras indo por aqui Fica aqui Vem cá Aqui a gente vai derrotando aos poucos, né Eu vou atacar Aqui Ataca aqui Vem pra cá você, maluco Tão atirando no Paris Aí é foda Vem pra cá, Paris Bufa aqui Enéas Bufa aqui também, Enéas Ó o cara aqui Ó o cara aqui, mano O cara passou Pô, consegui Consegui segurar o maluco aqui Ô porra Vem pra cá, pra trás Pô, vamos pra cima aqui Aqui parece que vai quebrar aqui esse cara aqui, né Mas a gente vai segurar daqui a pouco Eu voltei pra cá com o Paris E parece que voltou ao normal Aqui não precisa de De negócio aqui, não Aqui dá pra segurar aqui Eu vou vir pra cima desse cara aqui Desse general aqui Esses espadachinhos são fracos Agora que eu me toquei São pessoas bem fracas aqui Agora eu vou me ligar nos arqueiros aqui Talvez seja a hora agora de meter tiro aqui Não sei se antes, né Era melhor Aqui eu tô tacando as lanças Que reduz a moral dos caras Será que funciona? Parece que tá funcionando aqui Os caras tão aguentando aqui, pelo menos Vou vir pra cima aqui Atira aqui nesse cara aqui Tá enchendo a porra do saco Bota pra cá Bota pra cá esses caras aqui Esse correteiro A chamele'a vi braká, né? Mira aqui Aqui Olha lá, cara Não mata os caras, não Vem pra cá com o Paris O que é melhor Continua mirando nesse merda aqui Tamo ganhando, cara Aqui o negócio tá difícil de segurar Mas tamo ganhando aqui Vem pra cá você Mira aqui Com o Paris Mermão Tamo botando inimigo pra correr aqui Com esses caras aqui Vamo lá Vamo atacar aqui pelas costas Nossos arqueiros Estão salvando a gente Pronto Cercamos o inimigo aqui Já morre aqui em geral Eita Deu aquela travada Que não pode faltar Aí pronto Botou pra correr aqui Eu acho que agora Eu consigo atacar aqui Os inimigos pelas costas aqui Aqui o cara tá fugindo aqui Tá apanhando pros nossos arqueiros aqui Não consegue matar o arqueiro Se fudeu, trouxa Tiro direto aqui Caramba, cara Que dificuldade Ninguém correu aqui, não Tem uns caras aqui Que não correram, não Olha isso Aí você tá de palhaçada Comigo, né Aqui tem que matar os caras aqui Porque eles não quiseram correr, não O Enes vai morrer aqui, cara O Enes tá sozinho aqui Empurrando os caras Não sei se vai dar pra matar aqui Atira pelo meio aqui Vamos buffar o Enes aqui Pra ele não morrer Pronto, buffamos Ataca aqui Vamos vir pra cá Aê, tá morrendo tudo Mata aqui Boa, morreu um general aqui Tomara que o Paris o morra agora Bom, botou pra correr aqui o cara Ganhamos Maluco, não acredito Cacete Trouxeram faca Forrete e facão Você não sabe o que pode fazer Um grego Caramba, perdi Duas unidades aqui, né Três Cara, que porradaria insana Vamos pegar comida em bronze Os caras aqui querem trocar Bronze por pedra Eu aceito Esse cara quer ser meu amigo Vamos lá Bronze por comida Acho que é uma boa ideia Ok Tá Parece que tá tudo bem aqui, né Porradarias à parte, né Tá tudo bem Meu exército tá todo esculhambado, cara Tá todo esculhambado Num nível absurdo, cara Eu tô todo arregaçado aqui Olha isso Tá todo mundo morrendo Vamos fazer o seguinte Olha isso Vitória acirrada, cara Tá de palhaçada comigo o jogo Eles vão me atacar de novo Vamos fazer o seguinte aqui Junta, junta Deixa eu ver Junta, junta Junta, junta Esses caras não tem como juntar Fica Esse cara aqui tá morto Junta com esse aqui Praticamente morto O grau de administração Diminuiu, inclusive, né Esse aqui não tem como juntar Com esse aqui, né Junta esse aqui com esse aqui Pronto Cara Continua fazendo esse cerco aqui, cara Não adianta Não mudou em absolutamente nada Antes era acirrada Agora é cadmina Bom, a gente espera, né Vamos lá Tem a guarnição Tem o reforço ali Não vai vir ninguém, né Ou vai Esse merda vai vir aqui Se ele vier, eles morrem Vai rolar porradaria Esses caras vão morrer tudo Deixa eu ver aqui Eu poderia recrutar mais um lanceiro desses aqui Mais um campeão Pronto Ah lá, aumentou o grau administrativo Vamos fazer trade ali com a Lásia Pera aí Pera aí Jogo Troll Ah, a Lásia Ah, eu preciso de bronze, a Lásia Hum, vamos lá Será que os caras já tomaram a região ali? Ah Tarun Tasha Cara, eles não vão Olha isso aqui, cara O que aconteceu aqui, meu amigo? Por que o Kurunta não toma essa região aqui, cara? Eu preciso... Ah lá, os Alásios vão tomar a Tarun Tasha Menos mal Os cananitas vão tomar a cidade ali E é menos uma cidade pra gente se preocupar Pra nós Pra nós defendermos aqui, né Quer dizer... Defendemos? Não Temos que nos preocupar Vamos recrutar um filho aqui? O herdeiro Vamos lá 17 anos Já vai pra porradaria Bota um escudo bom aqui Deixa eu ver Esse aqui é melhor Armadura boa Clava Vai saquear Tábua de argila XP por turno Sandália aumenta a duração Ou recupera movimento? Ahn Balanço Altar Espolio Duração Duração Vou pegar um altar pequeno Pronto Pega isso aqui Meu filho Herdeiro da facção Vamos lá Vamos fazer um pequeno exército aqui pra você Espadachins troianos Controjan Swordsman Ahn Deixa eu ver Arqueiro renomado Acho que é bom recrutar uns trois Recruta aí, meu nobre Aham Vamos desfalcar o Aquiles Ahn Não sobrou nada pra fazer Eu preciso de pedrinhas Aqui Eu preciso melhorar O templo de Zeus Pra não ter revolta Aqui em Mira Eu vou fazer Influência ou mão de obra? Ahn Mão de obra não vai ajudar esse lugar aqui, né? O certo seria fazer Essas plantações de fruta, né? Vai demorar um tempo Na real Pera aí, ó 38 Pronto Ah, não tem madeira Droga Pera aí Ah, todo mundo precisa de madeira Que droga Lícius Eu preciso de madeira, Lícius Ahn Vamos dar pra eles 200 de pedra Pronto Dá pra anexar Dá pra anexar Dá pra anexar Vamos anexar esses caras aqui Pra não precisar brigar com eles Vamos lá Ou dá pra anexar alguém com dois Dá pra anexar alguém com dois É... Dois territórios aqui Ah, eu posso anexar meus inimigos aqui Daí não vai ter mais guerra com eles, né? Hum... Será que seria bom? Ó, que nossos... Rapaz Eu posso anexar tantos territórios Deixa eu ver aqui Ahn Acaia Égio Corinto Micenas É o que eu vou invadir Tessália Parça Lapiteleo Etólia Hum... Eu acho que eu vou dominar Deixa eu ver Holdis Ah Tem uma região quebrada aqui Vamos dominar o cara ali Que é meu vizinho Que é a melhor coisa que eu faço Dominar o vizinho Que tá enchendo a porra do saco aqui Não precisa nem brigar mais Pronto, acabou Anexamos o vizinho aqui, cara Aqui é Troia agora This is Trojan territory Desfaz isso aqui Desfaz isso aqui Não precisamos Hum... É tudo nosso agora Desfaz isso aqui Hum... Deixa eu ver Faz um santuário de Zeus Pra não revoltar Aqui em cestos Cesto sentido Eu acho que eu vou... Deixa eu ver aqui, ó Eu vou deixar esse prédio aqui Pra recrutar os... Os nativos aqui Hum... Eu vou... Vou deixar também o forte aqui Pra poder proteger o lugar Caramba, hein Menos uma região Menos uma região Pra se preocupar Agora a gente só precisa se preocupar Com o que tá lá embaixo Essa Setai Que é essa região aqui Eu vou dominar daqui a pouco Deixa eu ver No próximo turno Eles já vão perder vida Ou vai demorar um pouquinho mais Vamos fazer uma Ekatumbi aqui Ah, bufa Vamos fazer uma Ekatumbi pra Zeus Será que tem como? Não tem nem como Tem como não Tá no cooldown Beleza Todo mundo agora tá com o buff de Apollo Por enquanto os arqueiros vão descer a porrada Mais comida Aqui em mira Eu vou esperar E vamos ver General não andou Enéas Olha, Enéas Saquear Saquear não vale a pena Vamos tentar se curar aqui Vamos passar o turno Vamos lá Apareceu mais um exército micênico aqui Apareceu mais um cara aqui Olha isso Cara, vai Vai Assim É Isso é babaquice, né Isso beira babaquice Vambora Aconteceu uma coisa interessante aqui Deixa eu ver O grau de veneração com Zeus subiu Vamos colocar o Paris, né Dedicado a Zeus Aconteceu uma coisa interessante Esse cara aqui foi atacado Esse cara aqui também Ahn Vou vir aqui Não, não vai rolar, né Não vai rolar, cara Se fosse um exército só Dá pra lutar Mas dois não dá, cara Ahn Vão entrar em Atenas Pronto Entramos em Atenas Vamos ficar aqui Vamos fazer uma emboscada básica aqui, né Fazer aquela emboscada de Pegar os malucos E arregaçar aqui Ahn Deixa eu ver Eu não tenho Eu tenho Serrano os aqueus aqui Acho que eu vou recrutar a carruagem aqui É a única coisa que vai fazer uma pequena diferença na batalha aqui Descontos na corte? Ahn Se eu pudesse expulsar alguém da corte Eu conseguiria Botar Eu vou expulsar esse merda aqui Vamos lá Eu vou expulsar o líder de Misenas daqui Ação Já fiz ação, carai Aqui em Knossos Vamos melhorar Essa cidade tá sob cerco já E já tá sofrendo desgaste Essa cidade vai morrer Logo, logo Melhora aqui Vamos melhorar todas as cidadezinhas aqui Ué, não tem madeira aqui? Caramba, jurava que ia ter madeira pra fazer essa construção aqui Vamos pegar com os liços 99 Deixa eu ver Caramba, eu ia dar dinheiro pro cara, mano Olha esse Caralho, 8 Tá bom O cara me ama O cara me ama Não preciso dar tanto dinheiro pra ele assim Pra convencer Em Masha Vamos fazer Recurso Em Lesbos Que é um nome muito sugestivo Eu acho que eu vou fazer mão de obra Em Masha de novo Em Masha soldado Vamos fazer Não dá pra fazer Outro prédio que não é esse daqui A torre de guarda Vamos lá com o nosso Herdeiro aqui Dois arqueiros Acho que eu vou Pronto, mete uns três lanceiros aqui Esse cara aqui eu vou mandar pros outros lugares Provavelmente eu vou descer com ele I don't know Aqui em Eretria Eu acho que eu vou recrutar alguém Heleno Let's make war Heleno também é filho, cara Eu tinha me esquecido dele Eu me esqueci do Heleno Alface Sandália Armadura Ixi Cudo equilibrado Machado comum Perfeito Eu tinha esquecido que eu tenho esse filho aqui É o filho Esse é o filho Que dá mais orgulho pra gente Beleza Quatro espadachins aqui Talvez um exército basicão com ele Seja a melhor opção aqui, né Saqueadores casca Não Pronto Bota uns três Uns três slingers aqui Preciso de comida agora Ancyra Vamos pegar comida com os B-Ossos aqui Meus caros B-Ossos Querem dinheiro Eu dou dinheiro pra vocês Quer bronze? Toma bronze aí Beleza Consegui dois caras de comida É isso, cara É dois exércitos aqui Senão a gente tá fodido Vamos lá Os caras vão sofrer desgaste no próximo túnel E vão morrer de fome aqui Eu não vou lutar agora não Controle toda a região daqui Vou ganhar dois caras de comida Eu posso fazer paz daqui a pouco Daqui a três turnos eu posso hospedar jogos Mas até lá eu não sei O Ulisses tá aqui Quer dizer, a facção do... Por que esse cara não se mexe, hein? O que tá acontecendo aqui Com esse cara aqui? Ataca a cidade, pelo amor de Deus, meu amigo Hã? Esse cara aqui tá parado aqui saqueando Ele deveria ter lutado aqui e feito algo, né? É um babaquinha Vamos lá O que é isso? O cara quer que eu pare A minha aliança militar aqui? Não, né? O cara é meu amigo Parece que um aliado nosso Se moveu contra o povoado de Micenas, né? Mas eu duvido que ele vai Na corte Revelar todas as tramas? Olha Vamos lá Vamos revelar todas as tramas aqui Pra trollar Ah lá Desacreditar Desacreditar Revelei todas as tramas aqui Sem medo Ó Danificaram aqui O meu negócio aqui Vamos vir aqui em Zeus Pegar o bônus aqui com Zeus Pronto Agora o Paris tem dois bônus Com Zeus E com Apollo Esse cara aqui Com esse exército fraquinho Dá pra vir aqui sabotar, não dá? Vamos vir aqui Vamos fazer um seco aqui Nesse povoado aqui Não vale a pena, né? Caramba, agora que eu tô vendo Não tem nada ali Vamos vir aqui Vem pra essa direção aqui Vamos ficar de boa aqui Com o Paris Ou eu recruto mais gente aqui Caramba, eu tô ficando quase Sem comida, cara Talvez valha a pena Atacar agora Vamos ver O cara foi pra cá Porque o maluco tava aqui O cara em Tirinto, né? Vamos atacar aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ele não tá muito forte Vamos lá Duas escadinhas Umas três escadinhas Vem pra cá Caramba, meu dinheiro inteiro Vai acabar aqui, cara Vamos pra cá Tudo que é nosso Vai acabar aqui Eu preciso de mais comida aqui Acho que eu vou conseguir A comida que eu quero Quando eu capturar A região aqui Primeiro deixa eu ver Se eu consigo Vassalar o merda Que tá aqui Ele nunca vai aceitar A vassalagem É uma província Normalmente quando a IA Tem uma província Eles não aceitam vassalagem Vamos lá Já tá morrendo já, meu nobre Vitória acirrada É meu Eu vou ganhar a comida Que eu tava precisando agora Toma, nojento Não preciso nem lutar Com você, babaca Bom, agora Com toda a ilha Tomada Eu posso vir Com o Heitor E subir ali E ajudar os amiguinhos Na batalha Toda a vila É nossa aqui Desfaz Eu não quero mão de obra Eu vou fazer ordem pública Perfeito Perfeito Aqui eu vou desfazer isso Comida Zeus Perfeito, cara Pega o bônus aqui Com o Heitor Heitor Darfira em reposição Acho que é melhor pegar A Ege de Jatena, né Avaliações diplomáticas Acordos diplomáticos É uma coisa mil vezes melhor Decreto Eu quero que esse lugar Gere muita comida Não tem como, não Ah, não Essa é uma região Que gera pedra Vamos produzir tudo aqui Produzir tudo aqui Caramba, doido Toda essa região é nossa 43 de 70 Estão indo bem Deixa eu vir aqui Na corte Minha legitimidade Nunca chega a 320 Tá demorando muito Micenas e Knossos Estão subindo Estão tomando da gente A legitimidade Aqui nessa cidade Com nome engraçado Eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer aqui Deixa eu ver Produção de recurso Melhor coisa Aqui deixa eu ver Deixa eu ver Bronze Perfeito Eu vou pegar esse filho Vou descer aqui, cara É o jeito Vamos lá O foda é ele sair da cidade E o upkeep Começa a subir aqui Ai, cara Complicou a situação Eu queria muito Tomar Tebas Seria A maior vitória Aqui No próximo turno Acho que eu consigo Tomar Tebas Eu volto Resolver essa merda Não tô com paciência Não Vamos lá Cadê o filho? Chegou aqui? Você parou de andar Desgraçado Vem pra cá Aê, vamos lá Vamos pra lá Doido Vamos pegar comida Aqui no trade Eu sei que eu não vou Ficar pobre Mas é melhor Beócios Vamos fazer um trade Bom aqui Será que vocês podem Me dar mil de comida? E eu dou mil de pedra Pra vocês? Ou menos, né? Pronto Perfeito Eu sou amigo Dos Beócios Agora Não vou ficar Sem comida Não Os Beócios Vão ser meus Maiores aliados Aqui Vão servir De estado Tampão Eu vou dominar Tebas Eu vou entregar Pros Beócios Eles vão ficar Com essa cidade Aqui pra eles Calidão E essa outra Aqui vai ser Deles também, né? Já é deles Eu vou entregar Tebas Vai terminar A província Eles vão ser Um tampão Aqui pra mim E vão ajudar A tomar A cidade ali Olha só Nos atacaram Vitória Incontestável O que a gente Vai perder aqui? Uma unidade Merda Outra unidade Meio a Meia boca Ganhamos Tebas É nossa Doido Eu vou ter que Repazer o exército Do Enes Mas tá tudo bem Perdemos só Os porreteiros Aqui Porque eles não tem Escudo O resto tá bom E eu vou Espoliar Eu posso Espoliar E ocupar, né? Recuperar a vida E pegar a comida O Rizzo Precisa fazer Trade com a gente, né? Eu acho que eu vou aceitar Aê Seu por direito Concluímos Uma quest Aqui Muito legal Cara É o seguinte, né? Conseguimos Eu não quero saber Dessa cidade Ela não me importa Tebas Não me interessa É muito difícil De proteger Ela tá no meio Do caminho aqui Eu não quero saber Vamos pra cá Enes Enes Volta pra cá Pra dentro O exército Do Enes Não tem reposição É o exército Da tristeza Vem pra cá Você O saciá É o seguinte É o seguinte Eu vou tentar Entregar Tebas Pro 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 Cara Cadê? Beócio Eu quero te dar um território Amigo Toma Tebas Pra você Aí você vira Meu vassalo Olha que legal Perfeito Vassalamos os Beócios Beócios Destrua os Micênicos Pronto Perfeito Cara Conseguimos 47 de 70 Galera Metade Aqui ó Da Acaia É inteira Nossa Caramba A gente tá quase A gente tá quase Terminando aqui ó A Polônia Aqui em cima Tá quase sendo Nossa também Essa região aqui Daqui a pouco A gente cai na porrada Daqui a pouco Volta aqui o talento Aí eu domino Os maioneses Aqui E tomo a Polônia Pra gente Caramba Troia Olha o mapa Ficando azulzinho Azul 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 Quase tudo Quase todas as ilhas São nossas aqui Praticamente todas Cadê o Heitor Deixa eu ver Faz aqui um negócio De Ah não tem ainda Parada aqui Faz isso aqui Faz isso aqui Comida Comida é uma parada Complicada né Vamos vir aqui Com o Heitor Não dá pra orar Aqui Deixa eu ver Não eu quero pegar O bônus de Caramba O Heitor Não chega aqui Não cara Olha isso Como é difícil Andar aqui Já acabou O movimento Do Heitor Caralho Borracha Caralho Borracha Não tem mais O que fazer Aqui Bom galera Eu vou encerrar Por aqui No próximo episódio A gente continua Nossa conquista Aqui Olha Eu nunca Eu vou dizer Pra vocês Foi emocionante Tomar essa região Aqui de Tebas Foi pesado Mas valeu Muito a pena Porque a recompensa Foi um vassalo Poderoso Que são esses caras Aqui O Eu esqueci o nome Desses caras Aqui Eu sempre esqueço Como é que é Os Beócios Eles tem 7 províncias São um vassalo Poderosíssimo E De quebra A gente Destrói os micênicos Por mais de um lado Esses caras Estão vindo aqui Pra ajudar Nossos amigos Eles vão tomar A região de Sítara Eu vou atacar Pelo meio E os Beócios Aqui E no próximo episódio A gente manda Um incompetente Do príncipe Aqui Pra vir pra cá Ajudar 18 anos Filha da puta Nem teve o calor De uma mulher Ainda Bom Vejo você No próximo episódio Fui Fui